Aqui fala, conformosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Sabe quando será isso? Quando será isso que está escrito aqui em Isaías 52? Isso se concretizará para com Israel, mas não é agora, é no final dessa era, quando o Senhor salvar os remanescentes de Israel e Deus vai restaurar Israel e essa restauração, irmãos, a regeneração será no milênio, ao que é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, esse momento aqui é a regeneração de Israel. Então, ali haverá uns que pregarão boas novas para Israel. E isso também está relacionado com Mateus 19, versículo 28. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, na restauração de todas as coisas, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Irmãos, isso será no final dos tempos e concretizará no milênio, no reino milenar. Isso com relação a Israel. E vou dizer uma coisa para vocês, tudo que está profetizado com relação a Israel, com a sua restauração, sua regeneração no milênio, isso deve acontecer, deve se cumprir com a igreja agora. No final dos tempos. Eu ainda, na Europa, eu pretendo mostrar mais coisa para vocês, de que a realidade do que Deus prometeu para Israel vai acontecer no reino milenar, essa realidade acontece com a igreja hoje. Os doze apóstolos, então na regeneração no milênio, eles assentarão sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E nós, os vencedores do reino milenar, o que nós vamos fazer? Quem quer participar do reino milenar como vencedores? Israel estará aqui na terra, sendo governados por esses doze apóstolos, e eles serão sacerdotes para cuidar das nações que ainda serão introduzidas no milênio aqui na terra. Vocês se lembram daquela história de Deus separar as ovelhas dos cabritos? Então, são as ovelhas, farão parte das nações. E Israel, regenerado, vai apacentar e vai ensinar, servir como sacerdotes aqui na terra, durante o milênio. E nós? O que nós vamos fazer? Pescar? Não? O que nós vamos fazer? Governar aonde? Ah, vocês não têm coragem de falar. Nós vamos reinar com Cristo, irmãos, na parte celestial. Por isso, irmãos, vale a pena hoje, hoje, consagrar nossa vida, irmãos, para lutar pelo reino. Vale a pena? Porque nós vamos antecipar a outros da igreja. Ah, já, irmãos, nós vamos ter um corpo de glória, um corpo de ressurreição. Nós não precisaremos mais carregar essa matéria aqui. O meu corpo aqui, hoje, quando subo na balança, vem um peso, não é isso? Jum! Mas naquele dia, você pode subir na balança, pesa nada. Porque você não será mais matéria. Esse corpo não será mais físico. É corpo espiritual. Assim como o Senhor Jesus, quando ressuscitou. Nós podemos ir onde quiser, irmãos. O Senhor, se o Senhor nos mandar para a África, nós vamos para a África. Não precisa pegar avião, não. Não precisa pegar avião, nem pagar passagem. Irmãos, não é maravilhoso? Então, a igreja antecipa as bênçãos. Como pregarão? Se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse anúncio das coisas boas, na verdade, foi extraído de Isaías, que era para anunciar coisas boas no final dos tempos para os judeus. de que no milênio, eles, na regeneração, eles vão ter o quê? Tudo restaurado. Deus vai reinar sobre eles. Toda essa bagunça de hoje, toda a corrupção que o povo de Israel entrou, tudo vai ser limpo. Eles vão ter a regeneração, vai ter tudo novo. Deus vai reinar sobre eles. Isso é uma boa nova. Mas, irmãos, essa boa nova já é anunciada hoje para nós. Na igreja. Então, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Por isso, vamos ir para a rua. Vamos anunciar coisas boas. Não precisa esperar um judeu ser regenerado. Vamos anunciar que quem crê no Senhor Jesus, pode receber essas boas novas e viver daqui para frente de uma maneira diferente. Então, a pregação do Evangelho da paz. Por que o Evangelho da paz? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, mandou anunciar ao filho de Israel, este Evangelho da paz. Mas, irmãos, este Evangelho da paz já está sendo anunciado na igreja. A igreja, irmãos, é o reino de Deus. Romanos, capítulo 14, afirma isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A igreja já antecipa o reino de Deus. Quando há justiça, irmãos, há paz. E quando há paz, há alegria. Nós não estamos alegres? Porque tem paz entre nós. Ou nós estamos brigando ainda uns com os outros? Graças a Deus, irmãos, Deus estabeleceu paz entre nós. Por quê? Porque há justiça. A palavra de Deus está trabalhando entre nós. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Porque antecipamos o que acontecerá com Israel. Hoje, na realidade espiritual.